No ritmo da seresta, Everaldo dos Teclados, pra você curtir. Everaldo dos Teclados, dado para shows, 9,91, 29, 60, 51. Pelo menos dessa vez, vê se me entende, e coloque de uma vez nessa cabeça, eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor. Vê se mata a solidão que me apavora, não vai embora. Só Deus sabe o que sofri, o que chorei, se eu devia, algum pecado já paguei. Por favor, vê se impõe o meu castigo, fica comigo. Quero fazer com você, um amor mais gostoso. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim, esse amor que deseja. Joga essa mala no chão, troca a porta e me beija. Pelo menos dessa vez, vê se me entende, e coloque de uma vez nessa cabeça. E eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor. E se mata a solidão que me apavora, não vai embora. Só Deus sabe o que sofri, o que chorei. Se eu devia, se eu devia, se eu devia, algum pecado já paguei. Por favor, não se imponha o meu castigo, fica comigo. Quero fazer com você, um amor mais gostoso. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim, esse amor que deseja. Joga essa mala no chão, troca a porta e me beija. Joga essa mala no chão, troca a porta e me beija. Joga essa mala no chão, troca a porta e me beija.